Aqui que a tua voz vai, um pouco mais perto, te perdoe aqui menor. Tu queres controlar a apresentação? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É com enorme prazer que nós estamos recebendo a professora Leia conosco na abertura da jornada Unipamp em Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação. A professora Leia da Cruz Fagundes é graduada em Pedagogia e Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Educação pela URGS e doutora em Ciências e Psicologia pelo Instituto de Psicologia da URGS. É professora titular aposentada da URGS, instituição na qual é docente permanente, convidada no mestrado em Psicologia Social e Institucional e docente no Programa de Pós-Graduação e Informática na Educação. Atua principalmente nas áreas de Informática Educativa, Educação à Distância e Psicologia Cognitiva. Também é coordenadora do Laboratório de Estudos Cognitivos da URGS e assessora do Ministério da Educação. Estamos com a participação da intérprete de Libras, Luciara Carrillo Brum, que é graduanda do curso de Letras Libras da FURG. Pensamos em fazer 40 minutos da palestra da professora Leia e depois estaremos interagindo com o nosso público através do chat. A professora Leia, então, terá 10 minutos para responder as questões pelo chat. Eu vou desligar a minha imagem e a professora Leia, então, ficará apresentando e a Luciara acompanhando. Maria Cristina, querida, colegas, estou muito agradecida por esse convite de vocês e muito contente por estarmos, na verdade, vencendo mais uma parte muito importante dessa trajetória de inovações na educação no Brasil. Nós, aqui em Porto Alegre, acompanhando mais quatro cidades no Brasil, desenvolvemos um projeto exploratório de uso do laptop na sala de aula. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós saímos do modelo de um laboratório com 15, 20 máquinas para mais de mil alunos, então, um computador para muitos alunos e estamos ingressando no modelo de um laptop para cada aluno. O nosso projeto foi muito bem cedido, entusiasmou muito o presidente Lula e a sua equipe e eles resolveram criar, no Ministério da Educação, o projeto Um Computador por Aluno. Isso, sim, é verdadeiramente experimental. Então, se chama o projeto UCA. O projeto UCA, ele está atendendo mais de 400 escolas em todo o país. São repartidos escolas do Estado e escolas municipais. Nesse momento, nós estamos entrando no segundo ano de formação dos professores e desenvolvimento ativo nas escolas. Nós já temos muita publicação na internet. Cada escola está publicando o seu trabalho, os seus relatórios. E nós, aqui no LEC, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós estamos coordenando o trabalho na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assim que muitos de vocês, que estão aqui nesse momento, a gente já interagiu, já conhece, porque vocês têm UCA. Por exemplo, Bagé tem uma escola que faz o piloto UCA. E nós temos o Canguçu também. Mas o nosso governador, Tarsgerro, ele visitou o Uruguai e lá ele conheceu o projeto Ceibal. Ficou tão entusiasmado que resolveu propor uma... Uma, não está ouvindo? Resolveu propor o trabalho com o laptop na escola para as escolas do Estado. Já começamos por Bagé, porque Bagé, o prefeito de Bagé, tinha comprado para seis escolas, mais, além do UCA, mais seis escolas municipais. Então, o governador está comprando para as quinze escolas estaduais de Bagé. Como é que nós vamos dar conta da formação desses professores? Na verdade, a gente tem as equipes que estão atendendo as escolas UCA. E agora a gente teria multiplicado essa necessidade de atendimento, porque são muitas escolas. A proposta é começar pela fronteira, pelas escolas da fronteira. Então, nós decidimos, de acordo com o nosso reitor, com o secretário de Educação, fazer um consórcio de universidades. Um consórcio em que as universidades se associam e atendem... Então, nós chamamos assim de universidade global e universidade local. As universidades atendem as escolas da sua proximidade. Eu vou tentar explicar aqui, por exemplo, como é que nós estamos... É a iniciativa do Departamento Pedagógico do Secretário de Educação, mas também do Departamento de Logística e Suprimentos, que está se encarguindo diretamente da modernização tecnológica no governo do Estado. Então, o projeto UCA é esse federal, mas o projeto do Rio Grande do Sul tem outro nome. Então, estou apresentando para vocês, nesse momento, o projeto Província de São Pedro, que iniciamos, nesse momento, com vocês, por iniciativa do Pampa. Agradeço demais a intervenção da Maria Cristina e aos professores da Unipampa, das diversas cidades, porque nós estamos iniciando o planejamento desse consórcio. E a primeira experiência é com a Unipampa. Gradativamente, nós entramos com a Universidade FURG, Federal de Rio Grande, com a Federal de Pelotas, a UFPEL, e com as universidades particulares. Por exemplo, aqui nós estamos trabalhando com a Unicinos, com a Universidade Caxias do Sul. E agora, vamos passar a trabalhar também com a Universidade Passo Fundo, com as universidades que acharem que é vale, que é importante se consorciarem. Então, vou passar rapidamente. A equipe do Departamento de Logística e Suprimentos da Secretaria de Educação nos deu as orientações da SEDUC. E aqui estão elas. A coordenadora é a professora Ana Cláudia Figueroa, especialista em pedagogia angélica parecida, Marques Antunes, e o especialista em computação é o Mário Daniel de Sousa Pinto. Bom, as linhas de atuação foram definidas para essa parceria com o consórcio de universidades. Nós estamos trabalhando os dois conceitos básicos do UCA, que é o Instituto de Educação Superior Global, que no caso é a nossa universidade, no estado do Rio Grande do Sul, e as instituições de ensino superior local, são as universidades que estão se consorciando nesse momento. Pode ser universidade ou Instituto de Educação de Ciência e Tecnologia. É muito interessante porque estão criando uma nova licenciatura, e nós pensamos que essa licenciatura vai ajudar muito. Então, qual é o problema? Nós devemos criar um sistema de socialização de saberes e possibilitar pesquisa continuada de novas práticas. Isso as universidades, junto a esses núcleos. Construir uma rede colaborativa de socialização das experiências, NTEs e NTMs. Isso nós já temos para o projeto UCA, são todas publicadas na internet. Log, log de cada escola, log de cada turma, de professores e de alunos. Intensificar apoio e trabalho colaborativo com municípios interessados, porque o estado está aberto a oferecer formação para os professores estaduais, ele está abrindo profissão e formação para os professores municipais, de acordo com seus prefeitos, secretários de educação. E a criação de recursos digitais oriúdos das experiências de formação com suporte do Moodle. Então, é parte a distância e parte presencial. Agora, as linhas de atuação incluem o fomento dos laboratórios. Não se está começando um novo modelo e abandonando o anterior, porque a presença do laboratório na escola tem recursos que o laptop na mão do aluno na sala de aula não tem. Então, pode-se programar tantas atividades para fazer no laptop, em sala de aula, em imóvel por toda a escola, pelos arredores da escola, até em casa, mas também no laboratório, que continua sendo usado. E o servidor do laboratório é que comanda toda a rede da escola. Vamos fazer fomento ao uso de tecnologias digitais, que podem ser não conectadas na internet, como os softwares educativos, mas esses aí também têm que ser bem cuidados. E a experiência em processo de expansão, que está começando agora, aqui no Rio Grande do Sul, inclui 150 mil alunos até 2014. Será um piloto para uma efetiva política para toda a rede. E nós estamos criando um programa estadual para suporte, manutenção e reciclagem dos equipamentos. Nesse caso, em cooperação técnica com o Uruguai, porque com o Uruguai nós já trabalhamos, e vocês lembram, a Maria Cristina deve lembrar-se, muitos de vocês, que nós trabalhamos no Linguagem Logo em 1985. Desde aquela época, trabalhávamos em cooperação dos professores do Uruguai. Quando fazíamos os eventos aqui, eles vinham de ônibus, em uma estrada de ônibus, lotados de professores, para trocar. Nós íamos seguidamente ao Uruguai. Mas era a Linguagem Logo. E era só no laboratório. Agora, como o projeto Ceibal é um computador por cada aluno, então, nesse caso, nós também continuamos essa parceria com eles. Só que eles estão muito fortes em tecnologia, porque eles alertaram. O principal desse projeto é a infraestrutura tecnológica. Porque os computadores não funcionam. E se a rede não está adequada para usar a internet, nós teríamos problemas. Então, eles vão nos assessorar com as soluções que eles estão usando para manter, desenvolver essa rede de infraestrutura tecnológica. Agora, nós também queremos acompanhar o professor na escola para criar uma identidade do professor formador da escola. Então, nós temos os NTEs, que já é uma instituição criada há 15 anos. E os NTEs são encarregados de fazer a formação dos professores. Mas, em geral, o NTE trabalha na sede, que é dentro da CRE, da Jornal, e os professores são convidados e vêm assistir cursos do NTE. A nossa proposta é completamente diferente. Porque os multiplicadores do NTE ou do NTM, eu acho que vocês todos sabem, né? NTE é Nucro Tecnologia Educacional Estadual. E NTM é Nucro Tecnologia Educacional Municipal. Mas são muito colaborativos, tanto os especialistas, os professores que trabalham na NTE, são especialistas. É pós-graduação. E nós temos essa formação nas nossas universidades. Então, eles, os professores do NTE, a gente está esperando e pedindo que eles vão trabalhar na escola. não ofereçam um curso na sede da CRE e convidem os professores para vir até lá. Mas que eles tenham, no mínimo, um especialista que visita a escola semanalmente, frequentemente, e uma equipe que vai até a escola ajudar os professores. Agora, qual é, por exemplo, a função da universidade? A função das nossas universidades é formar os NTEs, formar os multiplicadores do NTEs. E o multiplicador do NTEs vai formar o professor dentro da sua escola, na sua sala de aula, e os gestores da escola. Então, nós temos o problema da CRE, porque o NTE pertence à CRE, mas ele não trabalha só para a informática educativa. Ele tem que trabalhar para a inclusão na cultura digital de todos os coordenadores pedagógicos e assessor à escola para fazer essa inclusão. Então, nós temos a necessidade de preparar para o mundo do trabalho, dentro dessa cultura, e nós temos que fazer um fomento e contribuição no ensino profissionalizante, visando também fomentar o uso das tecnologias digitais nos cursos existentes e nos novos cursos a serem criados. Agora, o planejamento. O trabalho do NTE é como valor agregado à coordenação pedagógica da escola. A coordenação pedagógica da CRE e a coordenação pedagógica da escola. Por que a gente está enfatizando isso? Porque nós estamos conversando aqui colegas das universidades parceiras, desse consórcio. E como eu acho que há muitos professores da Unipampa que estão participando dessa nossa debate, nós queremos deixar muito claro que a universidade, ela faz a formação e pesquisa junto ao NTE, a CRE, ao NTE, indiretamente na escola. Porque quem vai para a escola diariamente não são os professores da universidade. são os multiplicadores especialistas do NTE. Embora isso seja mais difícil, é a maneira que a gente tem para multiplicar em larga escala. Mas a universidade não deixa de entrar na escola. Por quê? Porque nós vamos desenvolver projetos de pesquisa. Então, nós vamos ter propostas de pesquisa e vamos trabalhar... Os nossos alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, até os de graduação, que estejam desenvolvendo projetos de pesquisa, a escola está aberta e a gente vai trabalhar dentro da escola. Mas no caso da pesquisa, não é o compromisso de ter que... de ter que... de estar formando, né? Então, nós temos um programa de formação que fomente as boas práticas estimulando os professores a fazer inovações pedagógicas na escola, intensificação de programas que estimulem a autonomia do uso dos espaços e recursos tecnológicos disponíveis em sua diversidade nas escolas, redefinir o papel do professor. Bom, então, nós vamos fazer nas escolas, direcionar as formações existentes, porque essas formações eram muito sobre ferramentas. Por exemplo, curso de Windows, curso de... Procedor de texto, né? Ou, então, curso de Linux. Mas não é disso que se trata. Não é fazer treinamento e uso de ferramentas. É incluir na prática docente, no seu planejamento e execução diária, esses recursos. Então, a formação é muito diferente. Está me ouvindo bem, Luciara? Tá? Bem. Então, nós temos introdução de nova estratégia, os materiais existentes, avaliando quais são destes os mais adequados para a realidade vivenciada na escola, nas escolas. O fomento ao uso da tecnologia também não conectadas. E faremos encontros de reflexão e produção de recursos com o objetivo de socializar a experiência já existente e socializar novidades e recursos entre os professores da rede. Organizado em nove regionais das CREs por área de conhecimento e devemos realizar em parceria com o consórcio de universidades, ao menos um seminário organizado até novembro de 2011, este ano ainda, seminário, para prospecção de formato e construção de agenda, de encontro avaliativo e de prospecção para 2012. No momento que começar o nosso trabalho, que a escola já está com o equipamento conectado à internet, nós temos já resultados a curto prazo, que será ainda em 2011. agora a nossa questão no leque, na universidade. Eu abro pra vocês essa nossa postura porque está me ouvindo? Está, Luciana? Luciana, você escuta? Bom, não escuta? Fala mais alto? Agora dá? como nós podemos integrar os ambientes de aprendizagem do sistema de educação na cultura digital? Não é introduzir tecnologia digital na escola, porque essa introdução na escola que se fez não muda nada. Primeiro porque o professor não se apropria, não acontecem as mudanças e os alunos vão uma vez por semana ou duas um período como se fosse uma disciplina informática. E a proposta é diferente, a proposta é completamente diferente. É o mundo digital e a sociedade em rede. então, as tecnologias analógicas que a educação usou sempre, que foram inventadas até a cultura industrial em toda a história da humanidade, essas tecnologias elas serviram para expandir os poderes mecânicos do homem. E as novas tecnologias digitais já chegaram, foram resultados, estão originando a expansão do poder de pensagem. Essa é a grande diferença. A tecnologia analógica, quadro negro, lápis, papel, todo o material, até projetores de slides que a gente usava, estendia a percepção e os poderes mecânicos de aproximar, de reter, de aumentar, de diminuir. Mas a tecnologia analógica amplia a consciência e vai ajudar para a construção da cultura da paz. Então vamos ver como é essa proposta. Se a gente pensa na relação professor e a escola, o que se conserva e o que se transforma? Os PCNs nos nossos currículos são dos mais avançados. Gostaria de perguntar, quem está sempre lendo e estudando os PCNs? Acontece que os parâmetros curriculares nacionais criam a oportunidade de a gente desenvolver um currículo totalmente inovador. Um currículo dos mais avançados que existem no mundo ocidental. mas os professores não têm acesso, ele é muito volumoso, os volumes são muito grossos e ele tem muita escrita e os professores não usam, não consultam. Então agora chega o momento que eles estão acessíveis na rede para todos nós. Então, por exemplo, se você abrir a introdução do currículo brasileiro dos parâmetros curriculares nacionais para organizar o currículo das escolas, das entidades educacionais, o que diz ali? Os conteúdos do currículo no Brasil são conceitos, procedimentos e atitudes. Não há país no mundo que tenha essa definição tão avançada então o nosso conteúdo pode ser totalmente interdisciplinar. Por quê? Porque na disciplina a gente ensina tópicos e tópicos compartimentalizados. Geografia não tem que ver com história, história não tem que ver com ciência, ciência não tem que ver com matemática e quando a gente vai trabalhar conceito, cada conceito não é uma definição conceito. Cada conceito é um sistema de subconceitos e esses subconceitos e os raciocínios que os ligam levam a uma rede entre diferentes disciplinas, diferentes áreas do conhecimento e aí o currículo pode ser totalmente interdisciplinário. Vamos ver, isso aí não é fácil, a gente tem que estudar bastante, nós temos feito bastante experiência, já temos pesquisa relatórios e podemos depois a gente ampliar essa discussão. Então, no momento em que a gente tem essa proposta de currículo, essa abertura de currículo para ensino desde o ensino infantil, fundamental, médio e superior, mas o nosso PCN é para o currículo do ensino fundamental. Não ouve? Posso falar mais alto? Agora estão ouvindo? Pode? Bom, então nós temos que ter fundamentos teóricos para que esse currículo possa ser praticado. Então, nós temos que estudar o desenvolvimento humano, porque quem trabalha diretamente na escola da periferia, onde estão as crianças com mais necessidade, que mais sofrimento social, o que constata? Constata que essas crianças têm mais dificuldade de aprender. Agora, é o professor com as suas técnicas, é a escola com a sua programação que ajudam a criança aprender. São as técnicas de ensino. Essa tem sido ilusão dos últimos séculos, sobretudo agora na era industrial, do ensino de massa, da massificação. E o que nós sabemos é que o desenvolvimento humano proporciona que se dê aprendizagem. a epistemologia genética tem uma contribuição maravilhosa porque ela foi a primeira ciência psicológica experimental que comprovou que o processo de aprendizagem ocorre quando o ser está em desenvolvimento. Mas, se ele está com o desenvolvimento parado, ele não aprende. e a educação sempre dizia o bom ensino ainda hoje tem, se vocês leram por exemplo a Zeroar ou umas revistas que estão distribuindo, eles estão dizendo que o bom ensino faz o aluno aprender. Mas, o que é o bom ensino? Na verdade, o aluno não aprende se ele tiver um bom nível de desenvolvimento. Se tiver desenvolvimento, você ensina e ele aprende. Mas, se não tiver, não aprende. Então, qual é o nosso centro, o nosso objetivo fundamental? É desenvolver. Desenvolver o que? Desenvolver os mecanismos cognitivos, fazer desenvolvimento social e desenvolver os afetos, o mundo emocional, o sentimento, os valores, a escala de valores que a gente privilegia e a ética, desenvolvimento moral. então, desenvolvimento ético e moral. Então, só uma teoria com a potencialidade da epistemologia genética nos dá subsídios para a gente saber diagnosticar quando uma criança não está aprendendo. E, sobretudo, nós temos 25, 30 anos de pesquisa no LEC, que é Laboratório de Estudos Cognitivos, e nós estamos pesquisando problemas de aprendizagem. em um outro ponto de vista. Então, nós temos nos conceitos a construção dos sistemas conceituais e não a transmissão de definições e a memorização de repetição dessas definições dos temas, por exemplo. Nós temos que fazer uma construção continuada de sistemas conceituais. por que a gente frisa sistemas? Porque um conceito não é uma definição, não é uma palavra. O conceito é um sistema de subconceitos. E por isso é interdisciplinário. Agora, o que vem primeiro no processo? Nós vamos aprender conceitos? O que vem primeiro nesse processo de desenvolvimento? O conceito? A imagem mental? A palavra? Então, nós estamos baseando o nosso ensino sempre na percepção e na atividade perceptiva. Mas uma outra descoberta da epistemologia genética é sobre os mecanismos perceptivos. E o desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem tem que reconhecer e trabalhar com a percepção. não como o ensino tradicional trabalha a percepção. Por exemplo, quando a gente faz uma simulação, essa simulação é um objeto de aprendizagem, é um programa que simula um fenômeno, muitas vezes é todo o raciocínio e a informação do professor que coloca na tela do computador e o aluno vai mexer na simulação e observar como se aquelas informações e aquele conhecimento que estão constituindo o objeto de aprendizagem entrasse pela percepção dele. O que é uma pessoa dando aula, uma professora dando aula, presta atenção, vê como é que eu estou falando, depois leva para casa, repete, faz o tema de casa, memoriza e isso está completamente equivocado. Se a gente estuda epistemologia genética com base teórica, descobre que é o grande equívoco do ensino e chegou o momento só no século 21, só porque a gente tem agora essa tela mágica virtual que a gente está descobrindo que quem programa é que aprendem. como dizia o Paulo Freire, o programa que aprende, quem programa ensina o computador é que aprende, agora quem usa o programa e quem lê no computador pode não aprender, porque depende de quanto ele é ativo, interage e opera mentalmente. Então, nós temos a construção dos sistemas conceituais, e saber quando é que se constrói um conceito. A gente dá um conceito, dá uma definição dos exemplos, faz exercício, está pronto? Um conceito a gente constrói pela vida inteira. Começa neném aprendendo a falar, aprendendo a interagir e a gente passa a vida inteira ampliando e aprofundando esse conceito. Então, até essas provas de avaliação que a gente faz e coloca uma resposta certa possível e diz assim, bom, aprendeu. Não. Sabe esse conceito, conhece tudo. Porque um conceito, cada pesquisa, cada desenvolvimento do indivíduo, do aluno, do indivíduo, da sociedade, das comunidades, estão ampliando os conceitos. E a gente só viu isso agora, com essa revolução da cultura digital. pela velocidade da informação, pela facilidade da comunicação. Por que que a psicologia genética é um quadro teórico relevante? Como as ciências cognitivas explicam o desenvolvimento da inteligência e os mecanismos internos do processo de aprendizagem? É muito interessante, se a gente pega toda a psicologia do primeiro mundo, nos Estados Unidos, que são muito repetidas em toda a Europa, se a gente usa essa psicologia, como eles explicam a inteligência, o que é a inteligência, como ela funciona, quais são os mecanismos internos, os processos cognitivos da aprendizagem, porque a G faz uma luz, um clarão. Porque ele chega a explicar experimentalmente uma nova abordagem do funcionamento da percepção. Então, percepção é uma coisa, cognição não é percepção, cognição é o pensamento funcionando. Então, vocês vejam, desde Aristóteles, o que se afirmava? Se afirmava é que tudo que está na mente passou pelos sentidos. E disso aí se inferiu. Se passar pelos sentidos, é aprendido. Agora, não se conhecia a percepção, não se conhecia os sentidos, e a gente pergunta, como é que um professor pode acreditar que está ensinando, por exemplo, se o aluno está ouvindo o que ele fala? Vejam aqui, por que podemos ouvir? Como é que funciona o ouvido humano? É tão complexo? Vejam só a engrenagem, vejam a complexidade desse ouvido para funcionar. E nós não conhecemos. E não sabemos se é só o canal auditivo que leva, se o cérebro funciona associando audição, visão. Então, um professor que não sabe como é que o ouvido escuta, não pode acreditar que tem que obrigar o aluno a escutar para que o aluno aprenda. então nós vamos ver aqui, por exemplo, como é que nós enxergamos. Por que nós podemos ver? Desculpe. Porque podemos ver o olho humano é fantástico e depois todo o funcionamento como entra o estímulo sensorial, como é que esse estímulo é processado, quais são cada partezinha daqui é uma engrenagem fantástica de funcionamento. E a gente não conhece como é que o olho vê o menino, presta atenção, olha o exercício, escuta, olha, toca e não sabemos como esses sentidos funcionam. Os sentidos são comandados, vejam só, pelo cérebro. E o que são esses objetos aqui no cérebro? E o que são o cérebro? Desculpa. comandando a percepção humana. O cérebro humano é fantástico, é maravilhoso, mas a gente não estudava o cérebro funcionando. Porque para abrir o cérebro do homem e observar, tinha que abrir o crânio. E isso era cadáver. A gente só podia observar o cérebro depois de cadáver. agora não. Agora nós temos aqui um exemplo aqui para vocês verem como funciona a percepção humana do cérebro vivo em funcionamento. Porque são ligados eletrodos e já tem software que vai colorindo, mostrando, por exemplo, isso aqui são minúsculos, as células neuronais são neurônios, axônios, dendritos, que estão sempre, continuamente, produzindo uma quantidade de energia elétrica, de cidade. E essa energia sempre recebendo os estímulos do exterior, processando mentalmente e enviando a compreensão. Então nós temos, por exemplo, o cérebro humano que era desconhecido. Agora conseguimos observar e estudar. e como é que um professor acha que ensina, que ele vai transmitir, que o aluno vai aprender, se ele não conhece como é que o cérebro do aluno funciona? Como vai atender o processo de aprendizagem? Então, todos os estudos que estão se desenvolvendo agora, não quer dizer que o professor, para trabalhar bem com as suas crianças, que ele tem que entender do cérebro também. Ele sempre vai entender um pouco, um mínimo. Mas o que a gente está dizendo com isso? que eu não posso acreditar que eu estou ensinando se o aluno não está aprendendo. E não posso acreditar que se eu não estou ensinando, o aluno não esteja aprendendo. Deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês, para a gente interagir. Eu queria saber o que vocês acham sobre como funciona a percepção humana. a gente já tem estudos gestálticos que mostram que a nossa percepção é totalmente incompetente para dar conta do que a gente vê. É só ver as experiências científicas. Por exemplo, como é o nome do... que na época da... Galileu. Lembram? Galileu usou a tecnologia analógica para expandir a visão. enxergar o que estava muito longe. Mas, como ele começou a usar o telescópio, ele descobriu coisas fantásticas. Que a Terra girava em torno do Sol e não é o Sol que gira em torno da Terra. Aí, ele foi ameaçado porque ele contrariou a ciência oficial. Que dizia que o Sol girava em torno da Terra e a Terra era o principal palácio do Universo. Mas, leva séculos para que se desenvolva tudo isso. Então, vamos ver aqui, por exemplo, se eu perguntar para vocês, quanto tempo o cérebro da gente descansa durante o dia? Durante 24 horas. Quanto tempo ele para para descansar? Vocês têm palpite? o cérebro não pode parar nunca. Porque se o cérebro para, o coração não bate, o sangue não circula. E assim são as funções. Então, o nosso cérebro é essa usina de energia fantástica durante a vida inteira. Porque quando o cérebro parar, a vida acaba. Entende? Então, a gente tem que ver essa maravilhosa usina de energia é desconhecida e nós não sabemos estimular o seu funcionamento. Agora, além disso, a internet abre novos ambientes com ricas paisagens de informação. E nós, isso é cultura digital. Acesso à informação e acesso ao conhecimento, e a produção de conhecimento. E a habilidade de comunicar seus usos por diferentes códigos. então, o que a epistemologia genética nos ensina é que o ser humano só vive, sobrevive, se estiver em interação. E só se desenvolve se as ações da interação se desenvolvem em operações. Operações é que há uma contribuição de A para B e há uma volta de B para A. E essas trocas constantes é que permitem que o nosso pensamento seja operatório. E aí, ele constrói a lógica da organização. Eu recomendo, assim, que vocês não leiam obras sobre Piaget. Essas obras, todas, elas alteram muito. Então, mal escritas, mal traduzidas. Tem que ler a obra diretamente do Piaget. Mas leiam um pouco, porque ele é muito complexo e muito inovador, muito novo. Agora, isso que nós estamos colocando aqui é o que se precisa aprender e saber. Se eu estou usando esse procedimento, se eu estou fazendo essa inovação pedagógica, é porque eu tenho fundamentos científicos muito bons. E esses fundamentos é que ajudam o processo a avançar. Agora, eu pergunto a vocês, estamos falando em mudança. Incluir na cultura digital é mudar a escola completamente. Porque essa escola que nós estamos aí hoje, que nós temos em toda parte, é a escola da era industrial, não é da era digital. Então, como é que essa escola funciona? O que nós temos que mudar? Quando eu baixo os olhos e não enxergo? Não, não enxergo. Tem cinco minutos. Cinco minutos? Já estou terminando. Então, nós temos que mudar a escola primeiro. Como é que a gente condiciona que para aprender um conteúdo, o aluno tem que trabalhar cinquenta minutos? e saindo cinquenta minutos, tem que entrar outro professor e dar outro conteúdo. O seu mesmo professor, ele muda de forma. Abre o caderno de geografia, fecha o caderno de geografia, abre o caderno de língua portuguesa. Como se tudo, mas Paulo Freire, que estudou muito com o Piaget, ele já explicava isso tão bem. Como é que a gente vai? Abre uma gaveta, bota lá um conteúdo, fecha a gaveta, abre outra. e um professor trabalha um conteúdo que não tem nada que ver com o outro. Se o conceito é um sistema de subconceitos, todo o conteúdo tem a ver com o outro. Só que, nós professores, não estando preparados para enxergar isso, nós apresentamos conteúdos fragmentados e o aluno não consegue relacionar. Então, as aulas teriam que ser de quatro horas e não de cinquenta minutos. Se você tem o laptop na mão, vamos ver que só abrir o laptop, conectar, começar a fazer uma pesquisa, vai por cinquenta minutos. Entende? E isso é importante. Vai explorar qualquer outro recurso também. Agora, grupos de alunos são de noventa a cento e cinquenta. Três turmas de trinta alunos. crianças, mas eles têm que atuar em grupos menores de oito, dez, doze crianças, até grupos de três e quatro, para que eles possam interagir e cooperar. Já é um outro objetivo, é desenvolver a sociedade da solidariedade, da cooperação da solidariedade, e não a competição e a guerra. Mas a aprendizagem se baseia em pesquisa que seja autêntica e relevante para os próprios alunos. Então, como é essa pesquisa? Não é igual a pesquisa de matéria, de mestrado, de doutorado. Não é uma pesquisa que se faz na universidade. Mas é uma pesquisa? Por que é pesquisa? Porque o levantamento de um problema que a gente quer conhecer, como é que funciona, qual é o resultado, e, nesse caso, o aluno vai fazer um projeto de pequenos grupos. Porque é ele que tem o problema e não a escola nem a professora. Então, o conteúdo é interdisciplinar, porque trabalhando não com tópicos, não com decoração de informações, memorização de informações, mas trabalhando com a construção de conceitos e com as habilidades que são necessárias para os procedimentos que levam à construção dos conceitos, nós temos um conteúdo interdisciplinar. Agora, a tecnologia da rede tem papel fundamental no processo de aprendizagem. nós temos um modelo rápido que eu não vou explicar agora, porque eu vou deixar com vocês, porque esse, vocês podem baixar essa apresentação e depois a gente pode discutir, fazer um fórum, um trabalho de formação dos nossos colegas da universidade. então mostra o que? Mostra que em vez de ensinar na aula que o professor apresenta, expõe e manda repetir, nós vamos ajudar que o aluno aprenda. Então, o ensino por projetos é diferente da aprendizagem por projetos. E isso aqui tem que ser bastante trabalhado, nós podemos fazer durante o curso da formação do professor, depois o professor com seus alunos, todos trocando e publicando, um lendo o que o outro descobre, um ajudando o outro. Nesse caso, a gente tem projetos de aprendizagem e não projetos de ensino. Mesmo porque o projeto de ensino é mais ficando. A escola faz o mesmo projeto para todas as turmas. E projeto não é um problema do aluno, é um tópico que a gente quer que eles façam. Quem planeja o projeto é a direção, coordenação pedagógica e o professor. E o aluno recebe todas as atividades. Agora, tem que fazer isso, depois aquilo, então não é um projeto de pesquisa. É um projeto de ensino. E a grande diferença da gente botar na cultura digital é essa. O que é que ela diz da hora? bom, toda construção cognitiva envolve condições apropriadas. Para que haja desenvolvimento da inteligência, desenvolvimento do pensamento humano, desenvolvimento lógico do raciocínio, capacidade de abstração e de abstração refletida, de refletir, de ter uma consciência que está refletindo, está tirando conclusões, isso, isso, né? Então, o sujeito precisa agir e interagir. Mas, com pessoas em trocas sociais. Então, interage com os objetos do meio, interage com as palavras dos textos, interage com os números da linguagem matemática, interage com os objetos das ciências, mas, interage com as outras pessoas. interagir é assim, eu ajo e retorno, eu recebo retorno da ação do outro. Então, é interagir. Então, como as tecnologias podem ajudar o professor a usá-las para tornar seus alunos melhores aprendizes e melhores pensadores? Não é ajudar seus alunos a ter nota alta na prova. Não é ajudar seus alunos a repetir de memória e a fixar. tem que fixar o conteúdo. Não. Ele tem que reter os mecanismos de construção desse conteúdo e saber pensar sobre ele. Então, desenvolve o pensamento do aluno e, à medida que desenvolve o pensamento, desenvolve o afeto à criatividade e todas as estruturas emocionais afetivas. Então, nós queremos o desenvolvimento humano. O objetivo da educação na era digital na cultura digital é o desenvolvimento humano, que é o desenvolvimento social da sociedade dos seres humanos, é o desenvolvimento moral e vocês vejam como a gente está vivendo uma era conturbada agora. E a nossa educação o que serve? Porque pessoas muito bem educadas porque fizeram cursos importantes em escolas caras, pagas, eles não têm desenvolvimento moral. Porque o desenvolvimento moral, Piaget escreveu um livro todinho só sobre julgamento moral. É um desenvolvimento que faz a criança dependente se tornar um adulto autônomo. E ter autonomia é ter liberdade de assumir a sua própria responsabilidade. E não dizer assim, ah, eu estou fazendo porque me mandaram, é obrigado a fazer. Quando ele faz alguma coisa, toma iniciativa, ele é responsável por sua opção. mas não pode ser responsável porque o professor é que mandou, o diretor é que mandou, é o livro didático que está escrito. Não, ele tem que ser responsável pelas pesquisas, aprender a refletir sobre as informações que recolhe. Então, nós temos um desenvolvimento moral que vai provocar a solidariedade internacional e uma escala comum de valores entre as pessoas. o que é valor para mim é só dinheiro ou isso tem valor porque é um conhecimento que eu aproveito, que me ajuda a desenvolver. Então, que escala de valores é essa que a escola está ajudando o aluno a construir? E a cooperação? A cooperação é o passo inicial e fundamental. Antes de encerrar, eu queria só mostrar para vocês, aqui não dá para ler porque ficou muito pequenininha a letra, mas eu queria mostrar para vocês esses exemplos de fórum porque isso é riquíssimo. Os alunos podem trabalhar em fórum, os professores podem trabalhar em fórum. Agora já tem mais, agora tem as redes sociais, tem o Arcut, tem o Facebook, tem o Twitter. Todo dia surgem novos recursos para trocas, para cooperação, mas os recursos não são para estar um pichando o outro, para estar ofendendo, para estar competindo. Os recursos estão ali, são desenvolvidos para múltiplos usos. Quem é que tem que decidir para que usar esses recursos? O professor, o educador, a escola, que vai ajudar o aluno a usar esses recursos para se desenvolver e conseguir o desenvolvimento social, conseguir o bem-estar, o equilíbrio das pessoas e dos pensamentos e a paz, a solidariedade. Aqui é muito lindo porque quando a gente registra, aqui embaixo nós vamos poder fazer chat, vamos poder conversar agora aqui na tela, mas essas professoras falando, elas não se davam conta. Elas não se davam conta que não tinham conversado com a outra, não se davam conta que tinham recebido uma ajuda da outra e elas começam a conversar e tomar consciência. Quem está monitorando, quem está coordenando, pode também ajudar. O que é que você pensou? O que é que você acha disso? Então, para a formação dos professores, que nós vamos começar agora no projeto que é a província de São Pedro, no província de São Pedro, que é Duque Grande do Sul, nós podemos fazer uma formação que sirva para dar força para todos os professores do Brasil, para todas as famílias do Brasil, para todas as crianças do Brasil que estão querendo uma educação que ajude o seu desenvolvimento. e o desenvolvimento não é só financeiro, econômico, mas é também, mas é um desenvolvimento moral. Muito obrigada pela sua participação conosco. Então, agora nós vamos... Eu vou abrir o momento, então, para interlocução com os participantes. Nós temos a possibilidade do chat, mas antes eu gostaria de fazer uma reflexão. Eu noto a sua fala trazendo alguns desafios para nós, professores universitários e técnicos. Eu vou abrir o momento, então, para a relação com os participantes. Como podemos contribuir para a formação dos nossos professores? Mas antes eu gostaria de, em rede, atingirmos os nossos, os alunos, né, das escolas. trazendo alguns desafios para nós, professores universitários. Eu fico pensando como que a gente pode lançar um olhar para dentro. Uma questão é o olhar para a escola. Como a gente pode pensar essas mídias digitais no nosso dia a dia, nos nossos processos educacionais na universidade. atingirmos os nossos alunos. Então, aqui na Unipampa, somos uma universidade multicamp, temos laboratórios de informática, somos desafiados a trabalhar com e para a sociedade. E existe um espaço bastante rico para o uso das tecnologias digitais e as tecnologias educacionais. aqui na Unipampa. Então, eu estava tentando fazer, assim, um paralelo entre o programa UCA, as possibilidades do digital para a educação, né, com o que podemos fazer aqui na universidade. Eu gostaria de saber se a senhora teria, assim, a possibilidade de compartilhar conosco como alguns desafios para o professor universitário. Tanto como extensionista, mas como docente. UCA, as possibilidades do digital para a educação, né, com o que podemos fazer na universidade. Eu gostaria de saber se a senhora teria, assim, a possibilidade de compartilhar conosco alguns desafios para o professor universitário. Tanto como extensionista, mas como docente. eu te agradeço muito, Amanda, e acho que é oportuníssima essa tua intervenção, porque se nós queremos fazer uma revolução cultural, nós temos que ter o professor para essa intervenção. E veja que nós estamos remendando, porque nós estamos fazendo uma formação depois que ele foi formado na universidade, depois que ele teve 10, 15 anos de prática tradicional, é muito mais difícil, doloroso e custoso para o professor. Se nós, nas nossas universidades, começamos uma formação do professor universitário e dos seus alunos dos cursos de graduação, se nós começamos a fazer essa mudança, nós teremos muito mais rapidez e muito mais alívio para os professores que estão sendo formados. Porque, de repente, os professores dizem, mas é tanto esforço, é tanto trabalho, eu estou com 2, 3 anos de licenciado e estou aprendendo tudo de novo? Então, nisso aí, a gente tem que pensar que a universidade pode começar a mudar as suas licenciaturas. eu tenho trabalhado muito, os nossos colegas do LEC têm trabalhado muito, porque o LEC é totalmente interdisciplinar, então a gente tem professor de matemática, professor de letras, professor de ciências e esses professores tomaram a iniciativa, não conseguiram mudar o currículo ainda da graduação, mas eles estão fazendo cursos de mestrado profissionalizante e estão trabalhando em curso à distância, oferecendo licenciatura à distância para introduzir as mudanças já. Essas mudanças que a gente está vendo lá para a escola fundamental tem que começar aqui, na universidade. Bom, esses professores estão conseguindo, mas é muito lento. Então, eu estou agora começando um projeto associado com as IFES, que é Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que a nossa ministra, que a nossa presidente acaba de criar mais sete para o Rio Grande Sul, mas nós já temos, vocês têm em Alegretia, o INSESC, vocês têm o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Alegretia. Todos esses institutos, eles estão com a previsão de desenvolver licenciaturas. Licenciaturas justamente, as licenciaturas que a universidade está fracassando, porque a licenciatura de Química, Física, por exemplo, elas estão diminuindo os alunos. E para a pedagogia, quem é que busca licenciatura em pedagogia? As pessoas que têm muito mais dificuldade de qualquer outra formação, que não se sente preparada para concorrer em um vestibulado de uma profissão mais complexa. Então, é como se a pedagogia fosse simples. E a pedagogia é a mais complexa de todas. A psicologia também. eu trabalhei 25 anos na psicologia formando psicólogo escolar, trabalhando com ele dentro da escola. E agora, há dois ou três anos, houve uma reforma curricular e qual foi a minha surpresa? Isso tinha em Guilham. A gente tinha psicologia de desenvolvimento um, dois e três, e depois psicologia escolar, prática de psicologia mais quatro semestres. Mais até ano inteiro na escola e depois eram mais pesquisas. e eu abria isso no leque para fazer. Eu me afastei, me aposentei e de repente veio a notícia. Pois é, professora Lé, tem alguns questionamentos aqui no chat, mas eu considero, agora pensando o EAD, estamos desafiados a fazer uma licenciatura, uma pedagogia em educação à distância. E para isso, nós professores, eu não sou da área de pedagogia ou licenciatura, mas eu noto que eu como professor e os meus colegas precisam rever a sua relação com a tecnologia, compreendendo como os seus estudantes aprendem e como fazem um melhor uso dessas tecnologias para promover um aprendizado significativo e favorecer que os regressos das nossas universidades utilizem de forma muito significativa a tecnologia no seu dia a dia. e isso a gente aprende fazendo. E daí a importância, eu acho, nossa, como professor universitário, de criarmos oportunidades para os nossos regressos licenciados e das diversas áreas emergirem nessa tecnologia tão abundante hoje. algumas questões que estão sendo colocadas no chat, a senhora consegue acessar? Eu acho nossa, como professor universitário, professor Luiz Brutna, ele coloca aqui, tem uma colocação e pergunta. Sou administrador de uma lista de discussão há 12 anos. Percebi que são raras as pessoas que querem debater ciência pela internet. Pessoas procuram respostas para problemas imediatos e não a discussão. A discussão ampla, né? Ou seja, parece uma ilusão achar que fórum livre e aberto vai resultar em ampla participação. A procura pelo conhecimento para saborear a informação é mínima. Bom, é uma colocação feita pelo professor Luiz Brutna de Química lá de Bagé. Ou seja, parece uma ilusão achar que fórum livre e aberto vai resultar em ampla participação. a procura pelo conhecimento para saborear a informação é mínima. Bom, é uma colocação feita pelo professor Luiz Brutna de Química lá de Bagé. Tá, deixa eu conversar com o professor Luiz Brutna. Ele é do do Pampa da Unipampa de Bagé. Bom, então tem que dizer assim, é o professor Luiz aqui? Tá, Luiz Roberto Brutna. Sim, Unipampa. Obrigada. O problema é o seguinte, a gente não pode pensar numa participação ampla, ampla, aberta para quem quiser. Por quê? Isso sempre está aberto, se pode, qualquer um. mas, quando a gente vai planejar um curso, uma formação, nós temos que ter sempre uma restrição de população. Agora, se o professor diz que uma forma aberta, claro que não. Mas por isso que nós estamos propondo. Nós estamos propondo que universidades se associem e entrem na formação do professor. Mas o professor está com um problema na frente, se não criar esse problema, vai ser difícil a adesão do professor. E o problema dele é, as crianças têm um laptop. E como é que se dá uma aula com os alunos com o laptop na mão? Não só crianças, jovens, adolescentes do ensino médio e da universidade. Então, esse problema tem que ser bem restrito. Tem que ter um desafio e o desafio é, eles estão dominando a tecnologia e nós temos medo de usar a tecnologia e de aprender. Esse trabalho tem que ser discutido dentro da universidade, dentro dos departamentos, dentro das coordenações de curso, porque nada acontece com gente velha como nós. Eu sou velha, vocês não são, mas com gente mais antiga na tecnologia. Nada acontece se não houver uma pressão para que o problema seja resolvido. Agora, o problema está posto aí. A matrícula na licenciatura está baixando. As universidades particulares já não se sustentam com os cursos de licenciatura. Até o curso de informática, o curso de computação, está baixando a procura e alunos que ingressam e abandonam o curso e alunos que não procuram mais o vestibular. então tem que pensar o que está acontecendo e esse conflito tem que haver uma política firme da gestão da universidade, uma política firme dos coordenadores dos diferentes departamentos da universidade para dizer qual é a solução. Ah, não querem um magistério porque ganha pouco, paga bem. Não, não é verdade. Não querem um magistério porque está difícil. Ele interagiu com a senhora, ele disse assim, não, 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 eles ganham muito mais fazendo o seu desenvolvimento em software e em pequenas comunidades do que assistir no aula na universidade. Então a gente tem que deixar bem claro. Onde é que está aqui? Será que não temos, deixa eu ver o, olha aqui, será que não temos uma falta de educação científica? Ele coloca aqui. Não falo de um curso, falo da espontaneidade de procurar da informação que é um curso que é um curso que é um curso que é um curso que é um curso. Então, se não existe curiosidade e um curso que é um curso que é um curso que é um curso sempre será uma seguida de um curso. É, nisso aí eu concordo, Luiz Roberto, eu concordo com você. Agora eu te pergunto, como mudar essa situação? Porque na verdade, será que não temos uma falta de educação científica? Mas é claro que nós temos. Agora nós estamos com uma série de estratégias criando, inclusive, o ensino fundamental é responsável por tudo isso. Porque o aluno não tem prazer em buscar informação. Ele busca informação porque se não é uma ordem. Abre o livro e copia. E quem já compilou passa um xerox para o seu colega. Então, é a educação que fez isso. Mas Maria indica, assim, como levar as tiques aos professores que ainda apresentam resistência ao uso dessas tecnologias? É resultado da educação tradicional. É a industrialização. Temos mais algumas colocações que eu vou começar por cima porque imagino que já tenha rolado bastante e o mais fácil. Tá. Mas Maria indica, assim, como levar as tiques aos professores que ainda apresentam resistência ao uso dessas tecnologias? Bom, eu vou te contar as nossas experiências. Nós chegamos na escola e tem professor que diz assim, eu não quero saber de computadores na sala de aula. Nós visitamos há dois meses uma das escolas que está afastada aqui de Porto Alegre, a gente tem que ir lá visitar. Não só a gente trabalha com os NTEs, como a gente também visita a escola e faz debate com eles e escuta o que os professores têm que dizer. Nós visitamos a escola que fez um armário maravilhoso, de madeira, muito bonito, muito bem feito. E a direção veio muito satisfeita, abriu a porta do armário e mostrou. Do lado do laboratório de trabalho. Laboratório muito bem montado, muito cuidado. e eu quero mostrar para vocês como é que nós arrumamos os laptops. Estavam todos nas prateleiras, dispostos para a biblioteca de livros. E aí nós temos, mas as crianças não usam? Ah, quando a professora quer usar, ela vem aqui e busca para as crianças usarem. Nós fomos visitar as aulas, essa diretor nos levou nas salas de aula, nós fomos visitar as aulas e as crianças estavam todas assim, muito contentes e a gente perguntou, o que vocês estão com o DCE? Ah, porque nós temos um laptop na escola e vocês trabalham. Não, a professora nunca deixa de trazer para a aula. Aí a professora disse, ah, quinta-feira de tarde é que vem o laptop para a aula. O que mudou nessa escola? O que mudou nessa aula? O que mudou com essa professora? Agora, se ela tiver e o diretor da escola, a coordenadora pedagógica, o NTE, faz uma proposta, leva para as crianças e eu vou entrar na tua aula, dá para as crianças que eu fico escutando. Ontem e hoje, o Bruno tem ido na escola, porque a gente sabe, depois de todo esse trabalho de pesquisa em desenvolvimento e aprendizagem, nós sabemos que as crianças têm facilidade. Então, as crianças buscam e se animam, não têm medo de errar. E o professor tem um condicionamento de séculos. Porque o professor ensina que se errar vai ser castigado, porque se erra uma questão, bota vermelho bem grande, diminui a nota, vai ser reprovado. Tudo que é mal feito, não fez o tema de casa, é punido. O professor tem medo da punição, tem medo de errar porque vai ser punido, porque ele faz isso na escola todo dia. Então, nós chegamos lá, agora, aqui na escola e demos nós, da universidade, os pesquisadores, pedimos licença para a diretora, fora do horário, e entregamos laptops para a turma. E adivinham qual foi a proposta do Bruno? Programar em linguagem de squeak, que é o ambiente enriquecido como era o logo antes de chegar à internet. As crianças, elas começam a explorar, um ajuda o outro, nós filmamos. Elas ficam uma, duas horas completamente concentradas. Bom, então elas começaram a fazer, agora nós entramos no restaurante, hoje é meio dia, e duas crianças chegaram correndo, dão um beijo no Bruno, e disseram assim, olha, eu levei para casa ele que estava, estou conseguindo, já consegui fazer a estrela, já consegui fazer o círculo, meninos de nove anos, oito, né, nove anos. Entende? Então a professora chegou e disse assim, que a professora deles contou na reunião para as outras, olha, as crianças pegaram isso, estão programando e estão fazendo, e não, ficam concentradas, não interrompem, produzem, e a outra disse assim, bom, então Bruno, então faz isso com os meus, meus alunos, eu quero ver, porque se enquanto não vê, ela tem medo, ela não se anima a começar, não se entrega, como eles estão dizendo aqui, elas não querem nem fazer a capacitação. aí, o que aconteceu? A outra professora disse assim, não, então meus alunos ensinam os teus. Foi lindo, porque aí eles fizeram as mesas assim, ficaram, cada turma do lado da mesa, e os que tinham aprendido, descoberto como é que se programa, como é que se mexe, início, não quer dizer que eles estão dominando a programação. Esses começaram a ensinar os outros, e a professora ficou boquiaberta, mas como? Eles aprenderam ontem, agora estão ensinando os colegas? Isso encanta as professoras, porque elas não acreditam. Isso aí a gente tem que forçar, porque, por exemplo, na outra escola, a gente tinha, no Céu de Abreu, que a gente fez a experiência, as crianças do quarto ano receberam os laptops, e nós fomos lá para ajudar eles a usar o laptop, na sala de aula junto com a professora. Aí, no outro semestre, chegou o laptop para os terceiros anos, e nós temos, agora nós vamos lá formar, e os de quarto, não, vocês nos ajudaram agora, nós vamos ajudar nossos colegas. Foram lá ensinar para o terceiro. Quando chegou para o segundo ano, aí o quarto ano nós vamos ensinar também para o segundo, e eu tenho, não, agora nós sabemos, agora nós ensinamos para o segundo. Essa rede que se forma é maravilhosa, porque eles vão criando as comunidades, começando a colaboração. situações, isso é verdade. Mas isso é um prazer quando fazemos uma descoberta, e outros, eu não consigo fazer isso, peraí, vou te ajudar. estudos digitalmente. Eu tenho muitos filmes, então nós temos tentado fazer algumas dinâmicas, agora a professora que não queria, onde a gente aprende em colaboração, cada um dentro das suas competências, habilidades, não tirando, claro, o papel do professor de investigar novas tecnologias, as possibilidades que oferece, mas eu acho que a gente não precisa a todo momento estar amarrado ou se sentir na obrigação de saber tudo, podemos aprender com os nossos alunos e com os nossos colegas que têm experiências diferenciadas das nossas, alguns estão mais avançados no uso da tecnologia, outros menos, mas estão mais avançados em outros aspectos, aí eu falo na questão de eu ser, por exemplo, uma bacharel em ciência da computação e enxergar que tem limitações em tratar de planejamento, avaliação, apesar de todos os esforços e os meus colegas da licenciatura têm muito a contribuir nesse aspecto. Então, eu acho que o design participativo e a abertura para o diálogo, para a colaboração faz muita diferença quando a gente pensa nessa introdução com algum conforto das tecnologias, porque não são nenhum bicho de sete cabeças, elas estão aí em todas as nossas atividades cotidianas, né? O professor, às vezes, não tem tanta disposição para entrar num laboratório, mas dificilmente não tem um acesso a um notebook, a um computador em casa, né? Enfim, a abertura para o diálogo, agora, eu queria aproveitar e puxar aqui uma problematização do professor Miguel, né? Que diz assim, acredito que deva ser lembrado que o uso da internet deve sempre ser utilizado como mais uma ferramenta, ou seja, complementando as que já existem, pois simplificar o ensino a uma única solução também será um erro. um computador em casa, né? Enfim, a ferramenta caiu. Agora, eu queria aproveitar e puxar aqui uma problematização do professor Miguel, né? Ele diz assim, acredito que deva ser lembrado que o uso da internet deve sempre ser utilizado como mais uma ferramenta, ou seja, complementando as que já existem, pois simplificar o ensino a uma única solução também será um erro. Mas, Miguel, acontece o seguinte, que na informática a gente não tem uma única ferramenta, de que computação é uma ferramenta, não é. É um mundo. Então, a gente tem tanto recurso novo, todo dia, a gente tem... É só olhar os telefones. Sabe por quê? Qual é o meu encantamento em trabalhar muito nessa mudança? É que eu tenho 60 anos de magistério e eu passei por todas as inovações. Porque quando eu era pequena não tinha rádio. Tinha antena que se botava no ouvido e só meu pai escutava as notícias e nós não tínhamos acesso. Bom, quando veio rádio era uma rádio no Rio de Janeiro, é uma rádio nacional. Quando veio a TV, era uma TV muito difícil de ser alcançada. E todos nós nos assustamos com as novas tecnologias. Agora, no momento em que a tecnologia digital está se desenvolvendo, muda tudo, todo dia. É a impermanência. Não tem nada que continue. Então, nós chegamos na Luciana de Abril, uma senhora, uma professora de matemática, eu sou ótima professora de matemática, meus alunos sempre foram brilhantes, entraram na universidade, eu não vou usar nada de computador. Nunca usei, não vou usar. E a gente deixou que ela não usasse, mas as outras professoras usaram com os alunos dela. Este ano, a gente chegou e ela disse assim, Leia, quero te contar uma coisa. Estou cadastrada na internet, porque o meu filho foi estudar no exterior e agora eu converso no Skype com ele. Mas que coisa maravilhosa é conversar no Skype. E ela tinha medo, não queria. E eu disse, como é? Está usando para os alunos aprenderem matemática? Ah, já descobri uma porção de recursos. Então, a gente tem que ver isso. Eles têm uma... Professora Leia, ficou para cima. Parece que o aluno não sabe, ele não sabe. O Carlos Vinícius diz assim, professora Leia, sou egresso de engenharia elétrica da Unipampa. Desde o início da graduação, utilizamos o Moodle para transmissão de conhecimento e atividades extras. Paulo Freire dizia tanto isso, né? Também tive a oportunidade de dar suporte aos professores no uso dessa ferramenta. sempre foi difícil de transmitir os usos mais adequados de ferramenta para proporcionar a interação de professor aluno. Hoje, trabalho em Porto Alegre e estou analisando a implantação de ferramentas para educação à distância para capacitação técnica de mão de obra na área de automação. A senhora também vê educação à distância no ensino técnico em entidades privadas? Qual a participação e incentivo de empresas privadas no fomento e incentivo à educação à distância tanto na capacitação de professores, monitores, como no incentivo à pesquisa? trabalho em Porto Alegre. Estou analisando a implantação de ferramentas para educação à distância para capacitação técnica de mão de obra na área de automação. A senhora também vê educação à distância no ensino técnico em entidades privadas? Qual a participação e incentivo de empresas privadas no fomento e incentivo à educação à distância tanto na capacitação de professores, monitores, como no incentivo à pesquisa? acontece que os próprios empresários estão reclamando, estão entrando em pânico por falta de especialistas, por falta de funcionários bem preparados. E eles estão fazendo isso. Nós fizemos uma fundação, Fundação Pensamento Digital, e as empresas nos pediam, inclusive eu passei de uma reunião que as empresas iam assim, se vocês nos derem um menino minimamente capacitado para usar informática, nós empregamos, empregamos e nos comprometemos de fazer formação e serviço. Então eu perguntei para ele, mas pagam quanto? Ah, pagamos mil reais. Eu disse não, porque se vocês querem que a gente forme profissionais para as empresas, tem que pensar que qualquer menino desses que vai trabalhar no tráfico de entorpecente, ele ganha uma fortuna e não vai ficar trabalhando para você na empresa, por quê? Porque a formação que ele estava propondo para a empresa era uma formação muito fraca, só para fazer uma tarefa, como a era industrial. Cada máquina faz uma tarefa, porque as máquinas não eram programáveis. Então cada funcionário, lembra o filme de Charlie Chaplin? Que ele fazia uma tarefa a vida inteira por um parafuso? Agora se você vai, a empresa vai formar um funcionário para a necessidade dela e a necessidade dela é bem específica, esse menino não vai desenvolver a empresa que é sim Maritânia de Pelotas. Agora se ela for trabalhar ajudando a isso mesmo no curso de distância para que eles não sejam muitas habilidades, ela está contribuindo não só para a própria empresa, mas para as sociedades e para a sociedade em geral. Então a gente tem bastante reflexão continuamente. Em Bagé, acabo de abrir 200 inscrições. Pode continuar. robertos. E um recadinho aqui. Amanda, por favor, avisa a professora Léa que é sim Maritânia de Pelotas. Ah, que bom. Que bom, Maritânia. Isso é que é... E a Cristina levantou a mão. Tá, querida, porque o... Cristina, quer ir fazer algum questionamento? Valeu. É, Bagé, ela mandou ali no cheque. Tá. Acabo de abrir 200 inscrições. 200 inscrições. Para as professores da rede estadual. Onde fizemos a contabilidade e a gente tem mais 260 matrículas. Isso é passageiro. A recusa, a rejeição é passageiro. É porque a gente tem uma formação muito tradicional até difícil da mudança. Mas veja, agora a Cristina, eu gostaria de falar com a Cristina. O pessoal da Unipampa tá ajudando? Porque se tu abrisse 200 inscrições para a iniciação e a educação digital, a Unipampa tá ajudando a Cristina porque a Cristina é a NTE. Aqui em Alegrete nós temos... Inclusive, a Unipampa pode dar uma... Estamos fazendo uma série de ações. O que eu noto hoje é a dificuldade do professor participar de algumas ações aos finais de semana e à noite. Por exemplo, o edital Novos Talentos, ele faz uma provocação para trazermos os professores para a universidade aos finais de semana, no período de férias. Então, eu noto que aqui a gente ainda não tem uma cultura estabelecida dessas formações nesses períodos onde o professor após o seu semestre, bimestre, enfim, ele precisa de um descanso para recarregar as baterias, né? Então, até temos recebido vários professores em encontros 12, 13, tem aparecido, às vezes o mesmo vem em todas as reuniões, empolgadíssimo, mas eu noto esse desafio de fazermos determinadas formações num período que seria reservado ao descanso do professor. Então, a importância de termos políticas de formação junto às secretarias de educação, junto às coordenadorias, né? Para contemplar a formação dentro da carga horária de trabalho do professor. Eu tenho recebido vários professores em encontros 12, 13, tem aparecido, às vezes o mesmo vem em todas as reuniões, empolgadíssimo, mas eu noto esse desafio de fazermos determinadas formações num período que seria reservado ao descanso do professor. Então, a importância de termos políticas de formação junto às secretarias de educação, junto às coordenadorias, né? Para contemplar a formação dentro da carga horária de trabalho do professor. Pois é, tem que ver isso, que a gente sobrecarrega o professor porque ele tem que fazer muito esforço, tem que praticar bastante e ele às vezes tem muito sobrecarregado com muitas aulas, né? Mas em geral o que os governos estão dando, prefeituras e Estado, é o horário dentro da carga horária é o horário de estudo para o professor poder acompanhar. Escuta, eu queria falar com o Carlos Vinícius Machado Silva. Ele disse que o desafio à discussão deve ser levada às aulas. Vejo os alunos de engenharia saberem fazer os cálculos que são tão cobrados mas tem muita dificuldade de discutir e explicar esses cálculos. Isso aí é efeito do nosso ensino fundamental e médio, né? Porque eles são obrigados a decorar e não a pensar sobre os cálculos nem a aplicar e analisar os resultados do uso do cálculo e só falta a abstração reflexionante. Não só trabalho abstrato mas é um trabalho de fazer tomada de consciência da sua produção. Olha, o que todos os colegas estão dizendo aqui é a mesma resposta. A resposta é é vamos mudar a escola das crianças e depois essas crianças vão ajudar rapidamente a mudar o ensino superior. Mas também tem que ter cuidado porque se o ensino superior a universidade faz um curso e vai lá dar curso de, por exemplo, ferramentas se vai dar um curso de Windows um curso de Linux um curso de Word não adianta nada. Eu não sei como a senhora está de tempo mas já estamos conversando há meia hora. E procurar o recurso e a criança aprende. Continuamos, mas eu não sei se a senhora tem algum compromisso aí também não queremos onerá-la. E politicamente também a gestão de escolher vamos usar software livre não vamos usar software livre. Tudo isso tem que ser discutido e pensado enquanto a criança está na escola. É por isso que a escola tem que mudar. O professor Luiz Brudna fez uma provocação eu acho em relação aos materiais digitais. São três horas será que a qualidade do material educacional digital está realmente boa? Porque algumas vezes vejo objetos de aprendizagem que parecem ser piores que rabiscos mal feitos da turma da Mônica. Porque aí eu tenho mais tempo porque se eu tivesse eu estou em casa inclusive se eu tivesse que sair e voltar para a universidade já daria um trabalho mas agora eu estou livre se vocês podem eu posso ficar mais um pouquinho aqui. Ele está em contato com a Cristina do NTE. Uma provocação eu acho em relação aos materiais digitais será que a qualidade do material educacional digital está realmente boa? Porque algumas vezes vejo objetos de aprendizagem que parecem ser piores ele questiona a qualidade desse material educacional digital. Ah, querido o Luiz Brutner vai ajudar vai ajudar lá em Bagé a equipe de Bagé ele é da Unipampa Luiz Brutner ele está em contato com a Cristina do NTE. É, ótimo porque onde está a pergunta dele essa que está lendo? Só tinha interesse para eu acho que o professor ele questiona a qualidade desse material educacional digital. Ah, sim, sim. Isso aí, querida é crucial porque nós temos um curso de doutorado em informática educativa que ajuda a assessorar o portal do MEC o portal do MEC publica recursos para o professor planos de aula ora quando a gente está fazendo uma revolução dessas continua a fazer plano de aula entende? Plano de aula o que que é? É aceitar que a escola uma turma de alunos são 30 35 alunos são todos iguais então é das mesmas atividades ao mesmo tempo fazer a mesma cobrança se nós sabemos que eles são diferentes não existe dois alunos iguais eles têm que ser tratados diferentemente então não dá mais para fazer plano de aula como se fazia antes se o professor vai fazer a formação dos colegas fazendo plano de aula tudo continua sem mudança mas se por outro lado a gente começa a trabalhar propondo mudança e deixando o aluno tomar iniciativa deixando o aluno se responsabilizar pela produção nós vamos ver que esses objetos de aprendizagem existem pelo mundo todo porque o problema é dizer que informática e educação no mundo desenvolvido só porque a nota do PISA avaliação internacional é melhor deles do que a nossa Coreia etc não quer dizer grande coisa porque no momento em que a gente uma pessoa desenvolve um software e aquilo é moda e todo mundo desenvolve todo mundo consome então por exemplo esse software objeto de aprendizagem eu olhantei uma tese na universidade de Passo Fundo Juliano Tonéser ele com a equipe dele de alunos da universidade desenvolveu um software que era uma carrinho de rolimã havia um concurso na cidade ele foi na escola de ensino médio tu acredita que em lajeado e soledade a escola tem conexão via satélite tinha 20 computadores com via satélite e não usavam não ligavam não usavam a internet então ele foi com os alunos para lá o que aconteceu? isso eu estou por Luiz Buno também o que aconteceu é que ele chegou e disse assim olha o carrinho de rolimã dá para fazer um objeto de ensino de física então eu gostaria que o professor de física me desse as leis de Newton para a gente incluir no carrinho e o professor disse assim ah essa matéria ainda não dei olha aquela professora que vai passando ali é uma professora de mais idade que trabalha muitos anos e ela deve ter dado todos os tópicos quer dizer um professor que ensina física ele precisa preparar a aula na véspera recordar porque ele vai esquecendo e tem que recordar toda vez que trabalha com aquilo não sabia então ele cansou o Julio Antonés ele foi lá na universidade procurar os pescadores em física e perguntou bom quais são as leis de Newton porque as leis de Newton são ensinadas sempre né ensino médio e cai no vestibular só que tu pergunta para qualquer pessoa de tua profissão ninguém mais lembra não lembra porque é retenção de memória não houve nenhuma construção nenhum aproveitamento bom então quando ele foi trabalhar com as leis de Newton no carrinho de Colimã ele viu que os alunos adoraram ele tirou o primeiro lugar num concurso em Brasília e que está muito bonito o software mas ele viu que as crianças não aprendiam então eu fiz o seguinte estudo com ele bom nesse carrinho de Colimã vocês fizeram o objeto de aprendizagem quem sabe as leis de física são vocês vocês sabem a lei de física as leis de Newton para aplicar nesse nessa situação específica agora se as crianças puderem fazer elas os objetos de aprendizagem nós vamos ver o que acontece com essa criança qual é a mudança de aprendizagem e eles disseram ah mas os objetos a gente faz no software que as crianças não usam deixa eu fazer o software que elas conseguirem e ele chegou lá e disse bom cada um de vocês vai fazer um objeto de aprendizagem cada grupo o grupo resolveu adivinha o projeto de aprendizagem que eles fizeram eles fizeram assim os professores estão muito estressados não tem paciência na aula ficam reclamando de nós o que a gente podia fazer ah vamos oferecer massagem muscular para os professores nos estressarem relaxarem atenção ah e como é que a gente faz massagem para isso fizeram um projeto tão lindo tão lindo eles estudaram todos os músicos articulações do corpo humano agora se tu vai lá tu não vê um objeto de aprendizagem perfeito com os desenhos não não vê um desenho tosco porque eles não tinham esse equipamento e eles fizeram a mão livre mas o que eles aprenderam estudando o corpo humano estudando o que é uma tensão emocional como se relaxa a tensão eles aprenderam muito e todo o sistema conceitual que eles adquiriram não é tópico do programa mas é construção conceitual com o seu crescimento e desenvolvimento do pensamento elas precisaram sair o objeto de aprendizagem depois eu tive diversos alunos que já deviam estar agendados eu não perguntei a elas se poderiam continuar mas antes de encerrar não saem objetos lindos não são vendáveis não vai para o comércio para ser vendido está muito gostosa a conversa perguntaram lá do NPE de Pelotas a Maritânia se devem contar com a ajuda da UFPEL em pedagogia bom aí a gente tem o é professora Aléa as nossas colegas intérpretes claro, claro eu não perguntei a elas se poderiam continuar conosco nós estamos no tempo virtual nós estamos no tempo do relógio limitado está muito gostosa a conversa perguntaram a do devem contar com a ajuda da UFPEL ah sim, sim nós estamos convidando e eu tenho uma aluna que fez a tese na escola UCA aqui de doutorado ela foi contratada como professora da UFPEL só para educação à distância ela está especializada em educação à distância então ela já falou com a reitora se a UFPEL pode entrar algumas despedidas Caçapava do Sul diz lá parabenizamos a professora Aléa por suas colocações brilhantes ela nos fez pensar sobre nossa prática como docentes o que é ótimo porque o governador disse que vai começar pela fronteira e a zona da grande Porto Alegre aqui a zona o Odair indica a professora Aléa parabéns pelas colocações e obrigado pela aula abraços professor Luiz Brudna também gostei muito obrigada por tudo parabéns pela organização despedida ah que bom parabenizamos a professora Aléa por suas colocações brilhantes ela nos fez como docente o que é ótimo bom eu quero despedindo obrigada é adorei bom o problema é o seguinte o Odair o Odair indica professora Aléa parabéns pelas colocações e obrigado abraço abraço Odair também gostei muito parabéns pela organização bom eu queria dizer para vocês sobretudo para a Cristina para a Amanda para o moço que nos ajudou na computação a SEAD da URGS tem essa ferramenta bom acontece que a gente tinha feito uma experiência com um software parecido com esse há uns três anos atrás mas que foi um ex-aluno meu de Paraná que fez essa experiência e mandou isso nós estivemos no seminário da Unirede e eles fizeram uma transmissão do Rio de Janeiro para os participantes foi muito interessante era muito caro e a gente não conseguiu comprar e eu estava sempre pensando porque o software é bom porque tem aqui as pessoas que participam tem o objeto da participação o PowerPoint tem o debate é completo é maravilhoso e as professoras que tem feito conosco tem feito no Skype mas Skype não tem o seu ah o Carlos Vinícius tem essa ferramenta soube hoje diz aqui professores eu como aluno peço muito que desafiem seus alunos sempre sou extremamente grata a todos que fizeram isso comigo agora nós compramos mesmo que no momento do desafio tenha sido bastante difícil de realizar os desafios mas hoje os agradeço fizeram uma transmissão do Rio de Janeiro para os participantes foi muito interessante é e eu acho que vocês me deram essa oportunidade para mim e para o Bruno agora elas vão lá atrás da SEAD atrás do recurso e vão se colocar porque os nossos professores estão fazendo filmando e usando a Skype né e esse aqui é maravilhoso muito melhor e a gente não tem não tem previsão de tempo porque o que achar nos Vinícius ah caro dos Vinícius professores eu como aluno peço muito que desafiem seus alunos sempre ah estou extremamente grata a todos que fizeram isso comigo ah caro e no momento do desafio tenha sido bastante difícil de realizar os desafios mas hoje os agradeço e os meninos que estão trabalhando com a tecnologia os crianças todas as idades nove, dez, onze, quatorze eles adoram desafio qualquer um de nós agora eu queria eu não dei para vocês as fontes as fontes do Piaget por exemplo o que nós estudamos aqui com os nossos alunos do pós-graduação que vão ajudar os professores na escola é o livro do Piaget desenvolvimento nascimento da inteligência na criança e o outro a formação do símbolo que fala como o conceito surge como se desenvolve então esses livros é bom ser consultado então agradecemos imensamente a sua participação é bom ser consultado esperamos poder contar contigo em outras oportunidades por exemplo o julgamento moral na criança e outros estudos sociológicos e outros estudos sociológicos inclusive com a participação dos nossos colegas professores do município e do estado e com esse recurso podemos abrir a outros municípios então fica o canal aberto se tiveres disposição e interesse serás muito bem-vinda muito obrigada Cristina Amanda como adorei poder aprender a usar nós que agradecemos ainda não sei estou engatinhando preciso do Bruno aqui para me ajudar a participação esperamos poder contar temos vários contextos aí nós somos nossos colegas professores do município outros municípios maravilhoso então fica o canal é uma posição que é muito bem-vinda muito obrigada não tem como pagar vocês porque inclusão digital é isso é isso é mudança de tempo ah eu só queria acrescentar uma informaçãozinha nossos colegas estão perguntando quando vai ser o próximo momento é uma sala fechada para o país nós ainda não fizemos não fechamos uma agenda então aproveito para dizer que esperamos pelo menos uma vez por mês trazermos a colaboração de algum colega de outra universidade ou fazer uma roda entre os colegas da Unipampa se a gente pegasse o carro que você tem aí levava horas né Cristina que ela nos nos recebeu levamos horas viajando pela estrada e podemos lhe convidar com certeza a Maria Cristina pode enviar um e-mail a gente se ama a gente se odeia tudo na na no digital tá muito obrigada muito muito obrigado nossos colegas tá certo um abraço de outra universidade é é me convida na medida de fora quando for para ouvir os outros adoro aprender e a gente aprende podemos lhe convidar não precisa de convite não eu vou eu vou eu vou trabalhar aqui com eles não eu vou ser como Carlos Vinícius como a a a a essa turma toda que está aqui muitíssimo obrigada uma boa tarde e até a próxima tá um beijo a todos ai dá tanto prazer a gente trabalhar com gente com vocês e eu estou tranquila porque ai eu dizia assim falei com a reitora da mas será que eles estão preparados para fazer inovação mudar a escola ajudar os profissionais na escola ah eu fiz com a minha Cecília falando em Paranaus que é nova inclusão na web é tudo novinho né mas novinho é melhor não está viciado não está condicionado com os medos eu aceito um convite corajoso tá bom beijo a vocês tá Bruno ou marcamos um outro encontro Bruno está dando um beijo para vocês também tá tá sim eu posso lhe enviar eu vou encontrar com o Valente na segunda-feira terça-feira e ai eu vou dizer que a Amanda está trabalhando aqui conosco ai dá um sininho do Valente tchau tu está com a tua tese publicada só que tchau só tem as que fizesse com a na ah eu fiz com a Maria Cecília que é do Paranaus que eu sou de inclusão na UER e pelo que eu vi temos muita afinidade eu não eu já me estou tentando descobrir aqui como para já consegui fazer um seminário que eu sou de inclusão na UER 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 ということで Obrigado.